Pessoal beleza, estou aqui próximo do Bom Jesus do Amparo, estou pegando um aterramento aqui e o pau está quebrando, bastante máquina aqui, o trabalho está com bastante intensidade, olha só essa patroa aí, caminhão jogando a terra aí, o trator de espelha espalha, o rolo está aí também, acho que é rolo que essa máquina chama, parece que é dois rolos, e segundo eles aí, não pode andar devagar demais e nem rápido demais, tem uma velocidade determinada, se for rápido demais, acho que parece, tem um soca, não sei lá, alguma coisa assim direito, e não pode ser lento demais também não, acho que três, três rolos, três rolos, esse da frente, esses dois, esses dois laranjados aí é igual, esse outro da frente aqui, esse rolo também, um para socar e o outro para acertar, Ai, 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 não sei como é que chama isso aí não, esse primeiro aqui, vai só acertando, e o outro vai só socando, é isso mesmo né pessoal, quem souber aí me ajuda aí, ajuda aí pessoal, ué, deixa para mim sozinho não pessoal, me ajuda aí, Olha os caminhões, esse caminhão azul aí, é os bão, carrega muita terra, e sobe em qualquer lugar, o outro descendo em cima lá, ó, desce esse negócio, essa barranceira aí, não é uma facilidade, é uma beleza, viu, tem uma patroa aqui parada, o caminhão chegando com terra ali, ó, rapazinho, orientando o caminhoneiro lá, motorista, vem virar aqui, ó, vem cá, aí, tá bom, ó, tem outro caminhão lá, ó, caminhão da caçamba azul, acho que tem uns três ou quatro desse aí, ó, esse aí diz que esse aí é bão, carrega muita terra, e desembola, desembola, mas desembola com força, olha só, o pessoal no meio batendo papo, conversando, se orientando, aqui o trator de esteira, espalhando a terra, o outro lá na frente também, ó, passa pertinho do caminhão, ó, o cara é bão mesmo, ó, o caminhão virando a terra lá, e vai o caminhão aqui, ó, e ela já vai com tudo, ó, rapidão, ó, o cara é bão, hein, ó, virou, ó, o menino ali orientando, vai virar aqui, ó, vem cá, viradinha que atrasa aqui, ó, vai dar o ré aqui, e já vem um rolo, ó, ó, a fila, ó, fila indiana, um atrás do outro, ó, isso aí pra andar rápido, tem dois do mesmo aí, ó, e um só pra acertar, aparentemente é isso, ó, a patrola de parada, tratando de esquina aqui, ó, e o pau tá quebrando, pessoal, e saca essa aterramenta aí em 30 dias, a aterramenta aí é muito bruto, é muito, ele é muito, tem muito serviço aí pra fazer nessa aterramenta aí, por isso é esse tanto de máquina aí, você quer agilizar rápido, quer agilizar rápido essa aterramenta aí, eles estão com pressa mesmo, ó, dá tudo isso inteiro espalhando aí, tanto pra frente como pra trás, e o rolo já vai de novo, ó, que se lenga lenga o dia inteiro aí, vai lá e volta cá, vai lá e volta cá, é, o pessoal tá com, querendo que os trabalhos sejam liberados rápido, servam pra todo mundo, pra eles e pra nós também, essa FBR fica pronta rápido, aí sim, aí nós mineiros dão valor, viu, cara fobão assim, ó, ó, tá quebrando, olha só, essa mata do lado, o tempo que hoje tá meio nublado, olha só, patroa subindo ali, eu vou mostrar pra você, essa mata aqui, vai ficar entre meia a BR, beleza pessoal, então, um abraço a todos, e até, o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube, vou beri, Obrigado.